Você soltou o que perto do cachorro? Você soltou o que perto do cachorro, caramba? Você soltou o cachorro? 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 O que é isso? 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 O que é isso, moço? O peixe tem pulmão? Tem sim Pois é, mas por que esse negócio faz ele boiar na água? Porque ele tira o oxigênio, né? Tira o oxigênio da água? O que é isso? 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 Não tem nada a ver não, Gilmar. O cara vai pescar, não importa que o anzol seja pequeno. Se o cara tiver de pegar, ele pega até com a mão. Com arame. Antigamente, eu ia a mamãe lavar roupa e eu ia colocar um pedacinho de sabão numa linha sem anzol e cara jogava na água. Ele ficava lá o dia todo. Aí eu inventei de fazer um anzol de arame. Oh, meu Deus. Nem peixe naqueles rios tinham, eu acho. Só na época da chuva, tinha uns lambari. Tem peixe. Qual peixe maior que você já pegou? Surubim. Quantos quilos? Sete. Você pegou um surubim de sete quilos, você... Sério? E você conseguiu tirar ele da água? Por que não foi seis, nove, sete, sete? Depois que tirou a cabeça do surubim, deu quantos quilos? Lá, eu. Não, sério. Por que a cabeça do peixe de sete quilos deve dar três quilos, não dá? Não, é sério, irmão? Você pegou um... Não, eu não pesei, não. Só te ir lá... Mas que tamanho que era? Um metro? Não, eu perguntei qual peixe que ele pegou maior... Só... Dona touca. No bulinete. Por que? No sarporém. Ah. Dona peca, por que esse peixe não deu seis? Eu fiquei comendo dar negócio de tolá. Mas você estava no barco ou no barrado? No barro, no meio do rio. Aí, quando ele chegou na beira, assim, eu... Do lado do barco, assim, eu peguei aquele passaguá, sabe? E passei, assim, debaixo, assim, e levantei ele e pus dentro do barco. E você conseguiu levantar um peixe de sete quilos? Não, mas eu segurei, assim, na boca do bicho, assim. Você estava sozinho no barco? Não, eu estava, mas o pai... Seu pai também era pescado? Aí, ele pegou e segurou o meu negócio, porque ele tem um ferrão, né? Sabe? Surubim tem ferrão. Você usa aquela ponta lá que ele tem na batalha? Isso, irmão. Tipo um ferrão. Como é isso? Ei. Por que esse peixe não foi seis quilos e novecentos gramas? Mas você vendeu o peixe? Não, eu não acho que o meu, ué. Mas pegou mais esse dia? O pai pegou bem aquele lá, aquele lá que não pode demorar fora d'água, é? Caranha? Não, filho. Caranha aguenta até umas horas. Caranha não, ué. Não, ué. Tocunaré? Não, ué. Que lá amarelo? Pirar. Pirar o cu? Aí. Você não conhece o peixe pirar o cu, não? Eu não, sai boa. Aí, seu moço. Você conhece? Pirar o cu, conheço. Não. Pirar o cu. Não. Pirar o cu. É o nome do peixe. Ele é de escama ou de couro? Rapaz, eu nunca, pra ver, pra ver, eu nunca vi, não. E o peixe boi, você já viu? Peixe boi? Peixe boi. Peixe boi já vem de perto, lá em Mamanguape tem uma reserva de peixe boi, viu, Jumar? Tem. Aonde? Lá em Mamanguape. Tem uma reserva de peixe boi. Ele vem comer assim, na mão. Os caras cuidam deles, né? Tipo um berçário. É, mas o bicho é grande demais, pô. Mas ninguém come a carne daqui, não, pô? Não, não. Não, é feio, viu? Grande feio. Ele engola a boca do bicho. Parece a cara de um boi, né? É. Não, não é que é o nome do peixe? Não, é filé, cheio de peixe, assim, ó. O peixe boi. O peixe não podia ficar fora da água. Ele não pode ficar fora da água muito tempo, não, porque não é... Mas aí no Rio de São Francisco tem um peixe. Ele é branco, o peixe, parece que ele é... Galego, sei lá o nome dele. Ele é pintado, não, hein? Eu não lembro, não. Cari. Bagre. Cari? Isso é doido. Aquele bicho, ele lá é feio demais, e o casco dele é duro. Mas a carne é boa? A carne dele é boa, mas... E o boi é que ele não tem espinho, mas o problema dele é aquela casca dele. A casca dele é meio periculona. Quer dizer, tu nunca viu o pirarucu? Lá ele. Não, é um peixe da Amazônia? É, da Amazônia. Ele é... Como é que ele é? Dourado, moço. É dourado. Ah, o nome do peixe é dourado. Aí, ó, você falou. Mas você não é pescador, meu amigo? Não, mas eu esqueci. Foi o nome do peixe. O pirarucu, ele fica grande. Pirarucu, ele é peixe, sim. Tem a época de pescar eles, né? É peixe bonito. Ué, mas o surubico... No rio aqui tem cachorra? É? Cachorra. O que é isso? O peixe que tem parece a boca de um cachorro. Nunca viu, né? Ah, o dourado cachorro. Não, não é o dourado, não é o... É? É dourado cachorro. É dourado cachorro, então dentro do cachorro não tem? Mas você já pescou... Qual outro peixe você pegou maior, moço? O surubinho aí, você tem uma conta certinha? Sete quilos? E é verdade, verdade, verdadeira? É verdade, verdade, verdade. E você pode ir lá perguntar a meu pai. Não. Seu pai é pescador. Então eu quero uma foto... Você não tirou a foto do peixe, não? Mas como é que eu ia tirar a foto se eu não estava com o telefone, não é? Mas faz tempo. Já tem tempo, desde quando eu morava com meu pai. Você me perguntou qual peixe que eu já peguei maior. Eu fui e falei. Pegou um surubinho de sete quilos. Foi. Não, você não tem certeza, mas era grande. É, não é? E se você não aproveitou para vender um surubinho de sete quilos, dá mais de quinhentos reais. Vai, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.